Boa noite, gurizada! Tudo bem? Aqui é Manuel Messias. Estamos aí à noite pra fazer aqui essa corrida e eu vou rolar até a meia-noite. Fui buscar um passageiro agora numa rua sem saída, né? Eu fiz igual aquele filme lá. Tem alguém aí? Ei! Aí, ilumiei a rua lá com o sinal do celular. Mas não encontrei ninguém não, rapaz. Aí eu lembrei daquele filme do Titanic lá que o cara sai gritando lá. Ah! Tem alguém vivo aí? Eu fiz de jeito, rapaz. Eu gosto de assistir demais aquele filme lá. Engraçado demais, né? Tem aquele do principal lá naquela buia deitada, né, rapaz? A parte que eu mais gosto. Ela fica... Luiz, eu quero que você morra numa cama bem quentinha. É bem quentinha, tá? E o... E o cara no filme desgraçado, rapaz. Todo congelado, rapaz. Aí ele solta, ele acaba afundando lá pro dedo. Eu dou risada demais daquele filme lá, rapaz. É o Titanic. É, acompanha aí quem não assistiu o Titanic. Ah, a maioria do pessoal já assistiu o Titanic, ok? Assina o canal aí, dá aquele live maravilhoso pra gente continuar crescendo e fortalecer o canal, ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.